Olá pessoal, agora que li esta mensagem do senhor Luiz Felipe Zé Migué, professor da Universidade de Brasília, que se diz cientista político e talvez até o seja mesmo, já que na Cracolândia Universitária Brasileira tudo é possível, no qual ele diz as seguintes coisas, esse Olavo é apenas um espertalhão, cujo talento é mistificar uma parteia de pessoas que tanto quanto ele não possuem estofo para se engajar na efetiva busca pelo conhecimento. Então eu vou, olha, aqui eu vou dar alguns exemplos de alguns desses incapazes, né, que não estão qualificados para a busca pelo conhecimento, que têm lido as minhas coisas e achado ótimo, e aplaudido. Olha aqui, você tem o professor Volkman, que talvez seja o físico mais famoso do universo hoje, você tem o padre Máximo Pampalone, que é o homem lá do Instituto Pontifício, Instituto Oriental de Roma, que traduziu o meu livro para o italiano, você tem o doutor Ernilde Stein no Brasil, que é o famoso tradutor de Heidegger, você tem o filósofo português Mendo Castro Henrique, o Desidério Murcio, que agora está morando no Brasil, você tem o, olha, Romão Patapievich, o maior filósofo romeno vivo, o Andrei Pleixo, que também junto com ele, mais ou menos do mesmo nível, você tem a Amy Collin da Maison des Sciences de Long, e você tem todo o pessoal da era que vem aqui no social, tudo isso é um bando de incapazes. Capaz é o Zé Miguel, meu Deus do céu. Até onde vai esta merda? Legenda Adriana Zanotto